Falando de trânsito, nós falamos agora em pouco desse acidente, que essa carreta tombou, carregada com porcos. E olha só, para este ano, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas estuda algumas mudanças para o trânsito aqui da cidade. Mudanças de direção de ruas, entre outras novidades, devem ser implementadas neste ano. Vamos acompanhar a reportagem falando sobre o trânsito. Início de ano é momento de planejamento e no trânsito não é diferente. O departamento responsável por esta área já prepara algumas alterações para melhorar cada vez mais o trânsito em Três Lagoas, garantindo melhor trafegabilidade e mais segurança para quem anda pelas ruas da cidade. Para este ano, a novidade é que uma nova via de acesso do centro para os bairros deve ser concluída. Eu acho que a grande mudança que vai passar vai ser a finalização da obra da custódia Andrés, que vai desafogar muito aquela região ali do Santa Luzia, Angelina Tebbit, aquele entorno da Lagoa. Essa vai ser uma obra que vai mudar muito aquela região da cidade. Nós estamos também ali passando por obras na Rosário Congro, ali na Feira Central também, algumas mudanças vão ter por ali, o estacionamento vai ficar pronto também agora no comecinho de fevereiro, também vai passar por mudanças. Vários pontos aí, nós estamos em estudos ainda para este 2023. Após a conclusão da pavimentação da Avenida Custódio Andrés, os condutores vão ganhar uma nova via de acesso do centro para os bairros. Com isso, vai desafogar algumas vias, como por exemplo, a Clodoaldo Garcia. Já mudou muito o ano e vai mudar muito mais. Quando a Custódio Andrés conseguir chegar até lá próximo do cemitério, aquele fluxo que a gente tem hoje pesado na Angelina Tebbit vai ficar todo na Custódio Andrés. Pessoal que mora ali no Jardim Tamaraty, até mesmo quem mora na Vila Aro, lá para cima, vai acessar todo o centro por essa avenida, eu acredito. Outro ponto de Três Lagoas que requer muita atenção e que será objeto de análise é a Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262, que corta o perímetro urbano da cidade. Vários pontos precisam, tá? Nós estamos assim, a Avenida Ranufo Marques Leal, ela está com muito movimento em vários cruzamentos, nós temos que conversar com o Denise para poder ver o que nós vamos fazer. Essa região ali da Duque de Caxias, que é João Gonçalves de Oliveira, é um local que nós estamos em estudo, pensando talvez em colocar um semáforo, nós estamos fazendo contagem naquele local. Alguns pontos no centro da cidade, igual Munir Tomé com Oscar Guimarães também, nós estamos fazendo contagem, vendo se há necessidade de um semáforo ali. Bruno Garcia com a Filinto Miller. Então são vários pontos que a gente entende que está precisando, nós estamos pensando o que nós vamos fazer. Um outro ponto que eu também estou estudando é aquele cruzamento que hoje não existe, que é onde termina a Rua Marechal Deodoro com a Rosário Congro. São duas ruas sentido únicas, que elas chegam uma de frente para a outra, no canteiro da Rosário Congro, ver o que nós vamos fazer ali, se nós vamos abrir aquele canteiro, vamos fazer uma rotatória, o que nós vamos fazer. Então são vários pontos que nós estamos estudando para esse 2023. Quanto à possibilidade de retorno da Zona Azul, o diretor diz que neste momento não existe esta necessidade. Eu não vejo nesse momento essa possibilidade. A gente percebe que o centro de Três Lagoas, quando teve Zona Azul, acabou assim, esparramando. E várias ruas da cidade hoje têm um comércio considerável. Exemplo, rua Rafael de Aro, rua Antônio Estevão Leal, rua Egídio Tomé, então Avenida Filinto Miller. O centro não está mais concentrado no local só. A gente tem agência bancária hoje na Avenida Lóis Chaves, na Alvorada, na Olinto Mancini. Então, vários empreendimentos que tinham apenas no centro, hoje a gente encontra em vários locais da cidade. Teve inauguração do shopping, que também trouxe uma parcela da população. Então a gente não vê que o centro hoje está impossível achar uma vaga, igual era quando foi implantada aquela outra vez. Então, nesse momento, eu não vejo necessidade, não. Então, vamos lá.